Oi gente, vim compartilhar com vocês as minhas tags para trabalhar nesse final de ano. Como vocês podem ver aqui, esse valor foi de R$24,00 e eu tive que pagar para ter a impressão desses produtos, desses materiais de apoio. Essa tag aqui é de parabéns pelo seu dia, eu que fiz no aplicativo Canva. Eu coloquei minhas informações pessoais aqui, as informações da loja. E é no papel adesivo, tá? Então, eu só recorto e colo no adesivo. Essa é uma tag aqui, que eu colo em sacolinha, quando é de presente de aniversário, para kits femininos, né? Presentes no geral feminino. E essa daqui é para o Natal. Essa daqui eu fiz no Canva também, todos foram no Canva, e aqui eu coloquei só o Instagram da loja. Feliz Natal e Próximo Ano Novo. Isso daqui é para colar dois sabonetinhos. Então, isso daqui foi no papel A4 comum. E fiz também no papel cartão, que é para mim cortar com um cortador. Aquele cortador em formato de flor. Para colar no... Penduradinho nos presentes. Não sei se vai ficar bom o tamanho, porque eu não medi ainda. Eu vou experimentar aqui com vocês. Então, gente, ficou assim, ó. A tag cortadinha. Confesso que eu queria ele redondinho, mas para mim cortar na tesoura vai demorar muito. Eu acabo cortando torto. Assim não ficou tão feio, ficou até bonitinho. Mas o redondinho, ó. Parece que ia ficar mais gracioso. Usei esse cortador aqui. Formato de estrela. Comprei na Shopee e já mostrei ele aqui no canal para vocês. Ó. Mas não ficou tão ruim não, né, gente? Aí eu faço um furinho. E penduro. Pendurado assim, ó. Fazer um furinho. E deixar penduradinho. Ah, eu acho que tinha que ser aqui. Esse negocinho tinha que ser aqui em cima para eu pendurar aqui. Não tinha pensado nisso. Para me pendurar assim. E não ficar no Natal, sabe? Mas se eu fizer bem aqui em cima também vai dar certo. Tem que dar certo. Ah, então fiz esse daqui. No papel cartão. Para deixar penduradinho nos kits. E fiz esse modelinho aqui também. No papel normal. No papel normal. A quatro normal. Que também é para colar em sabonetinho. E fiz esse outro modelo aqui. No papel cartão. Para mim colar penduradinho nos kits. Vou cortar para vocês mostrar. Ficou bem legal, né? Tagzinha. Aí eu furo aqui em cima. Achei bem bacana. E esse cartão aqui. Com essa mensagem. Eu vou ter que comprar uma tesoura. De picotar. Para cortar essa mensagem aqui. Que é um cartão desse tamanho. Bem grandão. Aqui assim. E fazer as lembrancinhas de Natal. Para colocar. Das clientes. Só que desse daqui. Vai ser só de algumas clientes. Vai ser só de algumas clientes. As clientes assim. Que mais. Que. Não vai ser de todas. Que vão com esse. Eu mandei fazer. De início. Três folhas. Que são dezoito. Mensagem. E. As outras. Vai ser uma. O mais comunzinho. O menorzinho. Assim mesmo. Com o Feliz Natal. É. E por que. Eu vou fazer diferente. Porque assim. Uma cliente. Que gasta. Muito. Aqui. Sempre. É diferente. De uma cliente. Que compra. De vez em quando. Ou compra. Ou fez a primeira compra. No Natal. Entendeu. Então a lembrancinha. Vai ser. Diferente. Sempre eu coloco uma coisinha. Na sacola dos clientes. Quando não coloco nada. Porque não tenho. Mas sempre eu procuro. Ter pelo menos. Uma amostrinha. Às vezes. Até um pontãozinho. E esse daqui. Também. É no papel cartão. Ó. Bem grosso. E eu preciso. Da tesoura. De picotar. Eu achei que ia ter. Aqui perto de casa. Mas pelo amor de Deus. Não tem. Ai. Triste. Fui em três lugares. Ontem. Aqui próximo. Não tinha. Então são duas. Folhas. Dessa daqui. E vai. Eu acho que ficou bem bonito. A mensagem ficou bem bonita. É. Igual à. Aquela primeira redonda. Mas. Muda. A árvore aqui. O laço. Eu achei que ficou bem bonito. Então. É isso. Gente. Essas daqui. São as tags. Para eu trabalhar no Natal. De início. E eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. O que vocês acharam. Se vocês estão comprando as tags. De vocês. Ou estão fazendo. Eu comprei algumas. Para depois do dia das mães. Para usar no dia dos kits. Mostrei para vocês aqui. Só que eu acho que o fazendo. Sai mais barato. A gente acaba gastando um tempinho a mais. Para cortar. Sai bem mais barato. E é isso gente. Um beijo. No. Eu não tô. Obrigado.